Oi gente, é tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um vlog da madrugada É ó, eu tô falando alto porque ainda é 10 da noite Estamos num sábado Então assim, eu tô num limitezinho do barulho que pode fazer Mas começando aqui, né Rodinho da madrugada, como é que tá sendo Vou falar pra vocês, né Como é que tá sendo as minhas madrugadas aqui sozinha Na casa de três cômodos Longe de tudo No meio da serra, longe da minha família Como é que tá sendo esse recomeço É, né, eu tô aqui há 4 meses Então assim, né, tô um pouquinho atrasado Mas adoro aqui, sabe por quê? Aqui parece muito aquela minha primeira casa, né Parece muito e, inclusive, gente Aqui na minha geladeira, ó Esse ninho já tá aqui Aqui na minha geladeira, gente, tem um negócio Cadê? O que eu posso fazer aqui de madrugada, ó E ó, almôndega Eu quero comer um negócio É muito polêmico, acho que não tem nada a ver Já comeram cuscuz com almôndega? Tipo, é estranho, né Quem come cuscuz com almôndega? Tipo... E olha onde ele tá Olha, olha, olha Gente, não dá Esse gato é impossível Ele só bebe água assim, ó Eu fiz um negócio O que eu fiz? Eu botei uma vasilha ali embaixo, né Com água Ele, né Até que bebe de vez em quando Só que não dá Ele só gosta de algo assim, ó Vou ter que comprar Sabe aquelas fontes? Aquelas fontes de rádio e gato? Aquelas fakes? Vou comprar uma daquela Porque não dá, gente Eles não deixam a minha tanda em paz Fazer aqui nosso cuscuz, ó Cuscuz com almôndega? Ah, vamos quebrar essa, né Coitada Vamos quebrar esse... Essa polêmica, né Porque, assim Ao morro do dia Você come com macarrão Com coisa, com arroz Não, com guscuz Aí agora Eu tô pensando Se eu tomo banho ou não Porque, assim Eu tenho essa prática De tomar banho Antes de comer E sem coisa de Recife Eu não sei se é assim até hoje Mas em Recife O povo fazia isso E era bem comum Tá Aqui eu não sei Mas acho que eu tomo banho Não Deixa primeiro O cuscuz ficar pronto, né Tá no fogo já Como ele fica Olha como ele fica Ele fica doido Aí, você deixa ele entrar O que ele faz? Nada Fica só parado ali, ó Fica só ali parado Gato doido Eu queria dar bem no ele Será que ele toma banho? Não Vai molhar a casa toda Olha, ele fica só assim, ó Aí o Evo Também entra, ó Ai, ai Ó, os gatos São minha companhia, gente São minha companhia O pior é que eu não iria trazer eles Eu não iria trazer os gatos Porque eu pensei assim Não, eu quero vir pra cá Pra trabalhar Fazer vídeo, pá Eu ia deixar o gato na outra casa Os três, né Na outra casa Aí o povo ficou surtado Dar, eu levo o gato Como assim Vai deixar o gato Vai deixar o gato na rua Aí eu fui, né Trouxe os gatos Trouxe os três E sinceramente Foi a melhor coisa, gente Porque eles são Uma bela companhia Uma ótima companhia Faz bagunça? Faz É uma baguncinha gostosa, sabe É bom É bom Mas, ó Deixa eu botar Deixa eu botar aqui, por aí Ó Vamos dar aqui um foco, gente Nesse cuscuz Cuscuz Com Almôndega Não, gente Por favor Cadê o macarrão? Cadê o Cadê o Aliás, o povo come Cuxux com o que? Almôndega Com o que? Macarrão, né Eu não conheço nada Que o povo come Além de macarrão Acho que Almôndega Foi feito pro macarrão Nada além disso Tudo que foi isso É gambiarra Não, não, não Eu acho que Almôndega também se come Com Gente, eu não sei Com lanche, né Não, só Lembra que antigamente Subway Gente, foi o melhor Lanche do Subway Na minha opinião Lembra que tinha um Subway Com Almôndega? Não sei se ainda tem Porque faz tempo Que eu não mando Subway Tipo Tipo assim, duas coisas O Subway ficou caro E a qualidade Eu não sei se caiu Mas ficou muito caro o Subway Eu acho que não vale sim A pena como valia antes Mas tinha vários lanches lá, né E um deles É o que tinha Almôndega Faz tempo que eu não vou lá Eu fico lá depois Inclusive esses dias Eu tava no shopping E eu fui lá o Subway O lanche Gente, tava 2 por 25 Tipo, era 2 por 15 Não, lembra que tinha 1 por 12 Sei lá Ai, velhos tempos Bora comer Aqui A Almôndega tá gelada De fato, é muito estranho Porque é assim A Almôndega Ela tem uma consistência estranha Não, não é estranha É uma consistência diferente Ai, você come com esses Com macaco, com cuscuz É muito estranho Nada a ver Mensagem Ó Já Então, falando um negócio pra vocês Vocês acreditam Sabe aquele banho Que eu tinha falado lá no vídeo No vídeo lá do É Porque Porque deu errado Ah, pois, gente Até hoje Ele manda mensagem pra mim Pedindo pra ele ir lá buscar A roupa Que eu deixei Tu acha que eu vou Tu acha que eu vou Cair no papo Inclusive, eu nem respondi mais Toda vez que ele manda mensagem Eu falo assim Eu vou lá Eu vou voar depois Ai, agora Ele mandou Nem respondi mais Porque eu sei que vocês Eu acho que é golpe Entende? É golpe sim Que eu vá lá Pra tentar me ludibriar Gente Mas eu vou te falar um negócio Gente Esses homens Não tem jeito Eu dei quatro chances Eu tentei fazer Eu falei Ah, não Bora lá Se eu sou o que Ai, ai Bora aí Ai, vamos lá E tal Me enganou Não me enganou Mas, né Como fala Não deu valor O que mais é Qual é a palavra Esnovou Ai, agora que o jogo virou Tá atrás Perdeu, querido Quando você aprende O seu valor Gente Isso é muito real Quando você aprende O seu valor Quando você descobre O seu valor Você para de Sabe Você para de De se concentrar Com um pouco Porque assim Você é muito bem Sozinha Sozinho Para que você vai entrar No relacionamento Para dar dor de cabeça O relacionamento Ele tem que somar Se a partir do momento Que aquele relacionamento Ele não está somando Ele está tirando De você Não tem por que Você está nesse Investindo nisso Perdendo tempo Para que? Não Gente Que barulho sou esse? Dá para ouvir? O que é isso? Gente Estou chocado Meu Deus Gente Dá para ouvir tudo Será que ela não Sabe Que tem outras casas? Eu 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 Inclusive Gente Está tudo escuro Aqui Eu sei Mas enfim Agora Deixa eu botar aqui A luz Agora É a hora Que eu solto Os gatos Né? Ó Ui Deixa eles Passearem Aqui no quintal Vamos Os três Olha Olha como está escuro Vamos Os três Os três Gatos Vão passear Aí eu deixo assim Aberto aqui Aí a gente Ficou lá andando Oi gente Bom dia Tudo bem com vocês? Gente Eu não sei o que aconteceu Eu estava ali de noite Vocês se lembram de alguma coisa? Estava ali de noite Só tem os gatos Aí em seguida Eles voltaram Aí acabou Tipo Eu não sei o que aconteceu Depois disso Sério Eu queria ter gravado mais Mas gente Eu dei uma amnese em mim Total Mas Eita Sininho Ó na frente Ó na câmera Mas bom gente Final do blog da madrugada Terminando aqui o dia Eita Sininho Sai na frente Já vou De novo Já vou levantar agora Para fazer Vídeos e shorts Para vocês Beijo E até daqui a pouco No próximo vídeo Tchau Tchau Tchau